e venha fazer suas compras no supermercado Cordino, produtos de qualidade e ofertas imperdíveis. Agora estamos com nosso estoque renovado para melhor atender você. Cereais frios, congelados e uma grande variedade em bebidas para o seu fim de ano. Aceitamos todos os cartões, supermercado Cordino, Avenida Reginaldo Gomes de Souza na Altamira. Desejamos a você, cliente e amigo, um feliz Natal e um próspero ano novo.